Mestre Bruxo, algum indivíduo desconhecido adentrou a residência. Resisti como pude, mas de nada adiantou. Quem é? Infelizmente, não me concederam a menor cortesia de se apresentarem. Você parece estar bem. Vamos, não fique parado aí. Quero um abraço. Achei... Achei que nunca mais veria você. Eu já parti, escapei e fui forçada a fugir tantas vezes. Mas eu sempre voltei. Você já deveria estar acostumado. Eu gosto de voltar para a sua vida. Estou feliz que esteja aqui. A casa é linda. Só precisa de um trato. É. Quero fazer várias coisas. Quer ir lá fora? Posso mostrar o terreno. Ai, como é bom aqui. Poderia ficar para sempre. Ah, sério. Você não gostaria? Por que não? Ficaria entediada. Ficaria entediada. Sem ordens para assinar, nem um súdito para torturar e sentenciar a morte. Jamais farei essas coisas. E não, ainda não assino ordens. Estou sendo educada. Foi ideia do Emir. Ele me enviou com um bando de conselheiros em um passeio pelas províncias. O que significa que eles se alternam com os sermões enquanto eu os sigo fazendo anotações. Pretende ficar um tempo em Béclair? Um pouco. Convenci os meus conselheiros de que não seria uma boa ideia partir antes de provar todos os vinhos deste ano. O meu conhecimento estaria incompleto. Mas, na verdade, cá entre nós, não tenho certeza de que eu sirva para governar, reger, essas coisas. Acha que vai desistir? Ainda não sei dizer, mas não vou descartar a possibilidade. Como está o venerável pai? Ele parece mais jovem, rejuvenescido. Abandonar o alto escalão da política parece ter feito isso. É como se a noção da paz lhe desse forças. O que deve ser mesmo o caso. Acha que ele vai manter a palavra? Acho que vai depender de mim. Se ele achar que eu consigo, vai se migrar para outras pastagens, sim. E se ele não achar? Então nada vai poder impedi-lo de voltar. Ele nunca teve problemas em mudar de opinião. Os preparativos para a coroação estão em andamento? Não. Disse a ele que não tenho pressa. Preciso ver do que se trata tudo isso primeiro. Conhecer as instituições do Império e suas leis e afins. Sem pressão do Emir para acelerar o processo? Ele tentou. Mas eu disse que queria ser uma boa governante. Forte. Não uma marionete. Ele não cederia assim para mais ninguém no mundo. Eu não tive nada a ver com isso. Ele é que não tem outra filha do mundo. Falando nisso, como futura Imperatriz, eu poderia garantir uma posição confortável para você como bruxo da corte. Obrigado, mas... Não é para mim. O meu lugar é seguindo o caminho. Eu sei. Mas tinha que tentar. Até mais, Siri. Cuide-se. Zeroth? 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 1 Tchau.